Olha Que é de ninguém Fétalas de rosas carregadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha Um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinou a primavera Olha Que chuva boa presenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra Que ente o rio Que limpa o céu Que traz o azul Que limpa o céu 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 Tratando com os carregos Olha, o jasmineiro está florido E o riachinho de água é esperta Serança em vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém 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 Ah, você é de ninguém